E salem a metadeiros, pecando o meu coração! Se inscreva no canal! Fizemos um bom jogo contra o Potiguar nessa última sexta-feira e agora é manter o foco no Palmeiras na terça-feira agora e se Deus quiser vamos vencer de novo para dar continuidade aí na Copa RN. Um jogo cada vez, primeiro o Palmeiras, segundo o Juventude. No decorrer do jogo, a gente vai pegando uma rede de jogo, confiança para jogar novamente e isso é bom para o grupo também. E agora também é só focar nos jogos, já tem o jogo da Copa do Brasil e a gente está bastante confiante também para buscar o resultado e passar de fase novamente.